Obrigado pela presença de todos, um sábado de manhã, um pouco frio. Espero que vocês gostem desse conteúdo de MongoDB que eu vou passar para vocês. Pode passar para mim, por favor? Bom, pessoal, falar um pouquinho. Eu trabalho numa empresa chamada Propos Data Science. A gente tem trabalhado com questões relacionadas à Data Science e persistência poliglota. A gente é parceiro da MongoDB no Brasil e tem já desenvolvido um trabalho bem interessante com o pessoal da MongoDB, lá de fora com a MongoDB Inc. A gente não trabalha apenas com o MongoDB, mas também trabalha com outros bancos não relacionais e conceito de persistência poliglota. E em relação também à Data Science de uma forma geral. Então eu vou falar um pouquinho dessa nossa experiência que a gente está tendo com o MongoDB, de atender aí alguns grandes clientes até. O que é bom no MongoDB, o que não é bom, para que serve, para que não serve. Passar um pouquinho dessa experiência para quem está querendo entrar nesse mundo e também para quem já utiliza. Falar um pouquinho de boas práticas e por aí no final. E hoje, às 14 horas, eu vou fazer um workshop aqui no Fisle, ali naqueles auditórios ali no meio, sobre o MongoDB com foco em esquema design. Ou seja, esquema design é onde acontece a maior parte dos erros em relação a bancos não relacionais de uma forma geral. Eu vou passar algumas práticas. Então a gente vai desenvolver em conjunto ali um aplicativo do zero. Era o aplicativo naquelas, um código, e mostrar conceitos que são muito relacionais e como é que a gente faz aquilo em bancos não relacionais. Como, por exemplo, um sistema de cadastro de alunos e livros. E a gente vai simular alunos alugando livros, usando apenas duas coleções de MongoDB. Então mostrar isso, uma boa prática de como trabalhar, como trabalhar com questões não relacionais, ou melhor, questões relacionais dentro de banco não relacional. Então vai ser uma experiência aí bem legal. E aí a gente desenvolve uma dinâmica ali meio Coding Dojo. Vou fazer um esquema parecido Coding Dojo. Vocês podem trabalhar em conjunto também. Eu vou apresentando, a gente vai trabalhando em conjunto e vai evoluindo essa aplicação ao decorrer do tempo. Falar um pouquinho de mim. Eu sou um pouco veterano no Fizzle. Quem já vem nas outras edições, eu estou sempre aqui. Já participo desde os primeiros Fizzle. Já participei da coordenação do Fizzle, inclusive. Colaborei um pouco. E hoje eu estou um pouco fora dos eventos. Na verdade, apresentando questões mais relacionadas a data science, de uma forma geral. Eu tenho uma formação mais voltada para a matemática. Então eu sempre, essa parte de data science, de trabalhar com grandes volumes de informações, é algo que eu sempre gostei. Eu trabalhei quase que minha vida toda em provedores de internet. Eu sou ex-terra, trabalhei no TEC ainda no tempo, isso em meados de 1995, 1996. Depois eu passei por outros provedores. E hoje eu tenho trabalhado focado com persistência poliglota, que é o conceito de utilizar vários bancos de dados em uma mesma aplicação, extraindo o melhor de cada um. Então, usar MongoDB para casos onde o MongoDB é apropriado. Usar outros bancos, como o Neo4j, para questões que precisam de grafos e uma abordagem, um paradigma um pouco diferente. Bancos orientados à coluna, como o HBase ou Cassandra. Bancos orientados mais à memória, à chave e valor, como o Redis ou como o Mancash Day, entre outros. E juntando também, fazendo conexões e trabalhando com questões relacionadas a Hadoop também, usando Spark ou Hadoop. E aplicativos de data science de uma forma geral. Eu utilizo particularmente Python para fazer questões voltadas a analytics, a data science, machine learning e questões desse tipo. E os bancos não relacionais, eles funcionam com uma camada de persistência. Então, a gente utiliza o mais adequado, porque geralmente trabalha com volumes de dados muito grandes, e não dá, em muitos casos, trabalhar com bancos relacionais. Aí a gente tem que trabalhar com uma modelagem um pouco mais flexível, para conseguir fazer tudo funcionar, para conseguir extrair o resultado esperado disso aqui. Então, o que eu vou falar hoje? Vou falar um pouquinho do MongoDB. Quem aqui já utiliza MongoDB? Acho que tem uma galera já que usa isso. É legal. Quem nunca viu e está querendo entender o que é o MongoDB? Legal também. Então, vou falar um pouquinho disso. Vou falar um pouquinho, para quem já utiliza, falar algumas boas práticas em relação ao MongoDB em si, alguns erros que são bastante comuns, porque, lembrando que a gente está em um paradigma, onde ele não é relacional, então, estamos acostumados, a gente é treinado para quem é da área de computação, ciência da computação, vocês aprendem a normalizar dados, a trabalhar em uma forma um pouco mais estruturada. Isso aqui é uma coisa um pouco, o inverso disso, o oposto disso. Então, a gente aprende a trabalhar de forma não estruturada. E isso acaba gerando alguns gargalos ali, se o negócio não for feito da forma adequada. Então, a gente mudar um pouco esse paradigma, a forma de pensar é bastante importante para isso. Falar alguns casos de uso, não, beleza, passou, beleza. Falar alguns casos de uso, um pouco de arquitetura, e as novidades que tem na versão 3.2, que é a versão atual da MongoDB. Detalhe que está para sair a 3.4 já, vai ser a próxima versão, vai ter novidades mais em relação ao aggregator framework. E como a gente está muito próximo do pessoal da MongoDB, a gente acompanha bastante o time de desenvolvimento da MongoDB, então, a gente geralmente faz teste, eu já estou testando a versão nova, que vai sair, que está ainda em fase de desenvolvimento, e a gente testa justamente para identificar se vai ter alguma incompatibilidade com clientes, na hora de fazer a implementação. A gente mantém um parque de máquinas relativamente grande com MongoDB, então, estar acompanhando, estar próximo do time da MongoDB para saber o que está sendo criado, desenvolvido, é bastante importante. Geralmente, as migrações de versões, elas são tranquilas. Tirando a versão 2 para a versão 3, teve uma mudança bastante significativa na história de engine dele, no sistema de armazenamento, atualizar de uma versão para outra para o MongoDB é tranquilo. E trabalhando o conceito adequado de réplica 7, de sharding, a gente trabalhando com alta disponibilidade, de uma forma adequada, a gente consegue migrar um parque de máquinas enorme com MongoDB, com zero downtime, ou seja, sem tirar a aplicação do ar, sem parar o sistema. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então, o que é uma definição simples do MongoDB? Defina o MongoDB em uma única frase. Banco de dados, não relacional, orientado a documentos. O que é não relacional? Não há necessidade da gente criar uma estrutura de tabelas ou de dados antes de começar a inserir informações. Quando a gente trabalha com Postgres, MySQL, Oracle, a gente tem que dar um create table e definir. Int, autoincrement, primary key. Nome, varchar, 255, e-mail, varchar, ano de nascimento, float não, int. Então, você tem que definir uma estrutura de dados. E toda essa tabela, toda essa coleção, ela tem que seguir exatamente a mesma estrutura de dados. Então, se for inserir um registro que não tem, por exemplo, ano de nascimento, aquela coluna daquele registro, ela fica vazia, mas ela continua existindo para aquele registro. No caso de bancos não relacionais, esse conceito muda. A gente pode, numa mesma coleção, coleção no banco não relacionado, no MongoDB, especificamente, seria equivalente a uma tabela num banco relacional. Então, a gente pode ter, numa mesma coleção, documentos completamente diferentes. Documentos são registros. Então, um documento, ele fica gravado dentro de uma coleção, seria a mesma coisa que falar que um registro fica gravado dentro de uma tabela, quando a gente trabalha com bancos relacionais. Então, a gente consegue ter dados diferentes, variados, dentro da mesma estrutura de coleção. E o nome? Mongo. Mongo, esse nome é meio esquisito em línguas latinas, pode ter um significado meio pejorativo em alguns pontos, dependendo do contexto ali. O mongos, a origem da palavra mongodb, ele vem de um termo chamado iomongos, que significa gigantesco, ou seja, você consegue trabalhar com o objetivo disso aqui, é mostrar que é possível trabalhar com um volume absurdo de informações. Absurdo mesmo. Eu tenho um cliente que, da área de petróleo e gás, que eles processam bilhões e bilhões de informações por semana. E isso é gravado em uma base de mongodb, e isso suporta. Então, se for bem escalado, se for bem implementado uma infra, é possível colocar um cluster ali, que você consegue crescer de forma exponencial, de uma forma saudável. Porque não há necessidade de pensar em uma infra gigante, no primeiro momento, trabalha com aquilo que você tem, e à medida que vai precisando de novos recursos, vai crescendo a sua infra. Então, o negócio é orgânico e é elástico também. Assim como você pode crescer, você pode reduzir a sua infra quando não precisa mais utilizar. E uma história rapidinha. Então, ele foi criado, o MongoDB foi criado em meados de 2007, tem dia em que a empresa, foi o primeiro nome da empresa do MongoDB Inc., ela foi criada em meados de 2007, pelos ex-fundadores da DoubleClick, que era uma empresa que servia anúncios na internet, que foi comprada pelo Google. Eles queriam criar um banco de dados que fosse escalável, altamente escalável. Na verdade, o projeto inicial era criar algo semelhante ao que o Google App Engine é hoje, ou seja, um cloud, um sistema de desenvolvimento, fazer deploy de aplicações à nuvem. Mas eles viram que o trabalho ia ser muito grande para fazer isso. Então, eles resolveram trabalhar primeiro no sistema de persistência. Elaboraram um banco de dados que é altamente escalável e que fosse fácil de começar. O MongoDB tem uma curva de aprendizado muito baixa. Então, vocês baixarem o MongoDB, vocês vão conseguir fazer aplicações com ele facilmente e rapidamente. O grande erro que está, que as pessoas cometem com o MongoDB, é trabalhar nele pensando de forma relacional. Isso é errado. A gente tem que dar um switch mental ali e começar a pensar, a entender como é que ele funciona e pensar de forma não relacional. Eu diria que esse é o maior erro que as pessoas cometem hoje. Então, criaram esse banco e ele teve uma curva de crescimento absurda. Falando de market share, hoje o MongoDB é um dos bancos não relacionais, se não for o banco de dados não relacional, mais utilizado no mundo. Então, você tem grandes clientes. No Brasil, a gente tem muitos grandes clientes que já utilizam. No mundo, tem vários outros grandes clientes. Pode passar para mim. Então, a gente pode falar. Quem usa aqui no Brasil? A EasyTaxi utiliza. O Terra utiliza. O Terra, inclusive, se não me engano, não tem alguém do Terra aqui? Aqui não, né? Eu sei que o Terra utiliza também. A gente já participou de alguns meetups aqui. O Mercado Livre está utilizando. O Zap Móveis utiliza para uma grande parte dele. O Petrobras utiliza o Foursquare, SAP, entre outros. O caso da EasyTaxi é bem legal. Eles já apresentaram o Case. A gente já fez eventos em conjunto com eles em São Paulo. A gente trabalhou com eles bastante tempo nessa questão de montar arquitetura e colocar o MongoDB para atender a alta demanda. Como são taxas, são milhares de taxistas fazendo pool, ao mesmo tempo de latitude e longitude. Pessoas chamando o taxi. Então, tem um throughput de dados ali muito grande. Então, eles conseguem escalar isso muito bem usando o MongoDB, está no seu background. E para que serve? Basicamente, persistir informações. É um banco de dados. Embora tenha um conceito diferente, ele é um banco de dados. Então, a gente utiliza ele quando o modelo estrutural não é adequado. Não que ele seja melhor. Não existe um banco de dados melhor ou pior do que outro. Existe o mais adequado para cada caso. Então, tem casos onde o relacional é muito bom e não tem como tirar. A gente tem que conviver com o relacional. Tem que suportar o relacional nesse caso. E tem casos onde o relacional não atende muito bem. Então, a gente tem que trabalhar com um paradigma diferente. Pode ser MongoDB, pode ser Neo4j, HBase, Cassandra, qualquer outro banco. Porque o modelo não é estruturado. Eu já peguei um case uma vez. Isso é bem interessante de falar. Era um... Eu não posso citar o nome por questões contratuais. O cliente processava uma grande base, diariamente, para fazer analytics. E estava num banco de dados relacional. Também não vou citar o nome por questões éticas. Aí, no meio. E utilizavam uma máquina cara, bastante cara, que custava uma certa manutenção ali. E, para gerar todo aquele analytics, para fazer todo o processamento que eles precisavam, a query, as views e store procedures, uma série de procedimentos ali, levava em torno de oito horas para ser executado. Então, o cara dava a enter ali, era 5h59, dava a enter e ia embora para casa. No dia seguinte, o resultado estava lá. Só que isso, para o modelo de negócios dele, começou a ficar um pouco inviável. Porque esperar oito horas para processar, para gerar o resultado que ele precisa, começou a gerar um certo delay no lançamento de novos produtos, de novas funcionalidades lá para ele. E aí, chamou várias empresas. A gente entrou lá também, para trabalhar com isso. E nós apresentamos, falamos assim, vamos fazer uma POC usando bancos não relacionais, porque o seu dado é não estruturado. Você está fazendo, você está fazendo tanto o join, tanto o inner join no seu banco, que está causando essa lente não toda. Ou seja, você está trabalhando com a ferramenta errada para o tipo de dado errado. E aí, fizemos POCs com vários bancos, não apenas com o MongoDB, mas com outros bancos. E, no resultado, acabou, a gente conseguiu modelar bem o formato de documento, a informação dele. Então, importamos toda a massa de dados. Essa importação demorou alguns meses, porque o volume era muito grande. Então, a gente teve que instalar um cluster, fazer uma série de procedimentos. A gente usou até um pedaço de Hadoop, usando Scoop, tudo para fazer a migração de dados, porque era um volume realmente muito grande. Um script simples não dava para fazer a migração. E, em contrapartida, depois que estava pronto, estava migrado, a mesma query, extraindo as mesmas informações, demorava em torno de quatro segundos. Então, passou de oito horas para quatro segundos. É mágica? Não era mágica. A gente só adaptou o tipo de dados, que estava um dado não estruturado, que tentava fazer relacionamentos, usando queries ali absurdas, para o modelo não estruturado, que era o mais adequado para aquele caso. E a gente também já pegou cliente que, ah, eu quero usar MongoDB. Ah, mas por quê? Ah, porque é bom, o pessoal fala que é bom. Eu falei, não, mas para o seu tipo de dados, o MongoDB não serve. Então, tudo é uma questão de analisar. Ele não vai resolver todos os problemas. O trabalho do cientista de dados, aí, ou de quem trabalha com arquitetura de informação, é entender como é que esses bancos funcionam, e escolher o mais adequado para cada caso. Isso é o certo. E o MongoDB, ele fornece alta disponibilidade e escalabilidade horizontal. E é excelente quando vocês não conseguem estimar o crescimento da infra. Então, o gerente chega assim, ah, quanto que isso aqui vai crescer? Não sei te dizer. Porque depende de fatores externos, depende de sucesso da aplicação. Então, tem uma série de questões envolvidas. Tem muitos recursos. Pode passar, por favor. Então, ele trabalha com replicação, que fornece alta disponibilidade no MongoDB. O charding, que é a escalabilidade horizontal. Armazenamento de arquivos binários, ou qualquer tipo de arquivos, vídeos binários, etc. Usando um recurso chamado GridFS, onde ele simula um file system. Ele tem um Aggregation Framework, que é muito poderoso para fazer agregações, para gerar estatística, para entender um pouco, para fazer cruzamento de informações dentro do MongoDB. Ele suporta várias linguagens de programação. Então, as mais comuns de mercado, todas são suportadas Java, C, C++, PHP, Python, Ruby, Scala. Node, por aí vai. Ele tem um Storage Engine plugável. O que significa isso? O Storage Engine seria equivalente a um sistema de arquivos que o MongoDB utiliza, como se fosse no Linux, no kernel do Linux, a gente tem XFS, XT4, XT3, etc. O MongoDB implementou um recurso interessante para persistir dados no disco, que é onde teve um grande lançamento da versão 3, que entrou um cara chamado Wiretiger, que é o Storage Engine, que armazena informações de uma forma bem eficiente, poupando espaço em disco. Porque o antigo, que era o M-Map V1, ele tinha um problema sério de uso de espaço em disco. Ele consumia muito espaço em disco. E o valor, o negócio ia crescendo de forma exponencial, à medida que a sua aplicação crescia, criava índices e trabalhava por aí. Então, era um problema para o MongoDB. Então, eles resolveram, fazendo isso, e comprando uma empresa chamada Wiretiger, que criou um sistema de compactação, um sistema de arquivo, de trabalhar com persistência, que é muito eficiente. Ele compacta bem, ele usa o algoritmo de compressão Snap do Google, e não denigra, ele não decai a performance do processador. Então, ele tem uma boa média ali dos dois. Ele suporta Joins, agora, na versão 3.2, dois Joins, entre duas coleções, e tem validação de documentos. Pode passar. Então, o que o MongoDB faz? Ele pega o melhor do mundo relacional, o que seria? Seria uma linguagem, uma query language. O query language, no mundo relacional, seria o SQL. Você consegue fazer tudo no SQL. Então, o MongoDB tem a query language dele, o Mongo Shell dele, o shellzinho ali, onde você consegue executar os comandos, que é bastante flexível, bastante poderosa. Ele pega também questões de índices, etc. E tem o melhor também do banco não relacional, que é escalabilidade, alta disponibilidade, e por aí vai. Então, ele pega um pouco melhor dos dois mundos ali. Replicação. É o que fornece alta disponibilidade do MongoDB. Ele trabalha no princípio primário, secundário, secundário. Caiu primário, secundário assume. Ele vira o primário. E todas as requisições são sempre apontadas no primário. É o primário que faz tudo. Embora tenha um recurso, que dá para a gente usar um read preference, que a gente consegue fazer chamadas somente de leitura em um secundário, é o primário que acaba sempre concentrando todas as informações. E o que é o réplica 7? Nada mais é que um grupo de MongoDBs, ou seja, MongoDs, que seria o DIMO, um servidor do banco, trabalhando de forma individual, mas cada um tem a réplica do primário. Então, é um clone. É parecido com o conceito de réplica do MySQL, por exemplo. Ele é bastante semelhante a isso. Ele faz redundância e alta disponibilidade. Então, ele não provê escalabilidade, ele provê alta disponibilidade. Caiu um, o outro assume, a sua aplicação não fica sem responder dados, não fica sem sistema de persistência. Ele funciona mais ou menos assim. O client conecta ali, vai sempre no primário, e o primário replica as informações através de um log de operações, de um op-log para os secundários. geralmente a gente trabalha com três, um primário e dois secundários. Por que três? Porque a gente sempre tem que ter uma maioria de votos para algum servidor se tornar primário. Então, não dá, por exemplo, que você tenha só um primário e um secundário. Você tem que ter uma terceira máquina, que pode ser um secundário, ou pode colocar uma máquina menorzinha, pequena, com pouca capacidade de processamento, para ser árbitro. Então, esse árbitro só vai fazer o papel de votos. Ele não faz mais nada. E ele funciona assim. Ele fica fazendo heartbeat entre as máquinas, entre os servidores. Pode ter mais de três também. O mínimo recomendado é três para colocar em produção. Pode ter quatro, cinco, seis. Não há necessidade disso, mas pode ter. E faz um heartbeat. E o árbitro, no caso, ele é um servidorzinho, que ele não guarda a informação, ele não vai clonar o seu primário, ele não vai receber o uplog dele, não tem dados nele, aonde ele só faz o papel de voto. Caiu uma máquina, ele vai dizer que a outra máquina vai assumir o lugar dela. Que funciona assim, mais ou menos. Então, a replicação vai sempre do primário e secundário, e o árbitro fica ali, o amarelinho na direita, que fica só controlando a sua rede. E ele faz um failover automático. Então, se em até 10 segundos a máquina não voltar, geralmente isso é bem rápido, é quase que imediato, caiu uma, a outra já assume, então ele já atribui o voto para uma outra máquina. Ela assume e por aí vai. E, como eu disse, não é possível deixar apenas um. Se você tiver uma ou duas máquinas ali, você não tem alta disponibilidade na sua rede. Então, failover automático, caiu o primário, ele elege um novo primário, aquela máquina assume, a sua aplicação fica atendendo normalmente. Isso aqui é muito rápido. Dá para a gente testar depois, fazer testes. Isso aqui caiu, a outra já assume, é quase que instantâneo. Pode mudar. E é possível também a gente colocar MongoDB espalhados em data centers diferentes. A gente tem vários casos, tem vários clientes que pedem isso. Falaram assim, eu não posso ficar fora de jeito nenhum. Então, acaba replicando isso em data centers diferentes. Que fica mais ou menos assim, o data center 1 tem um primário, secundário, e o data center 2 fica um secundário. Daria para ter uma outra máquina também no data center 2. Você pode colocar uma estrutura de quatro máquinas, por exemplo. Aí, se cair, por exemplo, se perder todo um data center, a sua aplicação acaba roteando para o data center 2. Então, se mantém em alta disponibilidade assim. E para conectar, no caso de réplica 7 apenas, como é que faz essa conexão? A sua string de conexão no driver, o driver de programação, a gente tem que especificar ali, eu coloquei um exemplo em Python, que é um driver chamado PyMongo, então, MongoClient, que é o client, MongoDB, servidor 1, vírgula servidor 2, vírgula servidor 3, e o nome do réplica 7. Cada grupo de réplica 7 tem que ter um nome. Então, o nome ali é o nome RS1, de réplica 7.1. Podia ser qualquer nome ali. Então, assim, a gente faz uma string de conexão com, usando, trabalhando com o conceito de réplica 7. E o resumo, então, ele só garante a alta disponibilidade, as pessoas confundem um pouco, achando que o réplica 7 também faz escalabilidade, ele não faz. Quem faz isso é o sharding. Sharding é um recurso um pouco mais complexo, que já vou falar para vocês na sequência. Pode passar. E agora vem a questão do sharding. É um método que a gente utiliza no MongoDB. Pessoal, eu estou correndo um pouquinho, porque tem bastante coisa para apresentar, senão não dá tempo. Mas, se eu estiver indo rápido demais, ou se alguém tiver alguma dúvida específica, pode me interromper. Então, o sharding é um recurso onde nós colocamos várias máquinas para trabalhar em conjunto, para compartilhar, para concatenar, no caso, o processador, memória, disco, e toda a capacidade de CPU dela. Então, a gente coloca várias máquinas de MongoDB trabalhando, e elas replicam informações, elas dividem informações entre elas. Seria mais ou menos isso aqui. Você tem um tera de dados, e coloca quatro shards, então você vai ter 256 giga, aproximadamente, para cada um. O que eu digo aproximadamente? Porque depende de como esse sharding foi criado. Então, tem formas de criar, ou de um shard, pode ter mais dados do que o outro, aí depende de cada arquitetura. Nem sempre é assim, mas na maioria dos casos é desse jeito. E o sharding nada mais é que um agrupamento de MongoDs, Standalone, ou em Réplica 7, aí entra o grande segredo e o grande erro também que muita gente comete, que coloca a sharding usando máquinas de MongoDB em Standalone. O sharding, o MongoDB, pelo teorema de CAP, ele... Teorema de CAP, para quem já ouviu falar do termo, ou para quem não conhece, no caso, é um teorema que diz que os bancos não relacionais ou sistemas de persistência, ou eles podem, ou C, de consistência, ou A, de availability, ou seja, disponibilidade, e o P, a sigla, C, a P, é de partition tolerance, ou tolerância a falhas. Então, os sistemas de persistência, eles podem atender a dois desses conceitos, nunca a três, 100%. Ele sempre abre mão de um recurso para poder atender. Então, o MongoDB, no caso, ele tem um sistema forte de consistência, e também tem um sistema forte de disponibilidade, mas só que ele, no caso de tolerância a falha nele, se vocês estiverem usando o sharding, em máquinas Standalone, qualquer máquina que ficar fora do seu sharding, perdeu sua rede inteira. Então, ele não vai responder dados nenhum, enquanto aquele membro não voltar. Então, o MongoDB tem que estar todos os shards disponíveis para que ele consiga responder a informação. Por isso que a gente coloca sharding com réplica 7, trabalhando em conjunto. Trabalha com os dois cenários. Aí não tem como se perder uma máquina ali, no caso, a outra assume, e aí a sua rede continua funcionando normalmente. Só volta o outro, por favor. Existe um esquema também que é outro grande erro que as pessoas cometem, que a gente vê muito acontecer isso, que para criar um sharding, a gente tem que definir um critério de particionamento. Esse critério de particionamento é chamado de shard key, que é a chave que vai ser utilizada para particionar. Então, um exemplo simples, não é o mais adequado, no caso do Mongo, mas é um exemplo simples de entender. Imagina que vocês querem cadastrar toda a população do Brasil. Qual é o critério de particionamento que vai ser utilizado? Vocês podem utilizar o critério Estado, o F. E o que pode acontecer nesse caso aqui? Passa para mim, por favor. Passa mais um, por favor, só para... Mais um, mais um, mais um, mais um. Deixa eu ver... É, é melhor ir falando. Volta uns três aí, por favor. Por favor. Não, que eu ia falar um negócio. Volta mais um, por favor. Aí. Eu já chego lá, eu já vou mostrar. se a gente colocasse o Estado como uma chard aqui, a gente pode dizer que temos quatro chards. Então, a gente diz que o chard 1, ele vai ter pessoas que são do Acre até o Distrito Federal. No chard 2, vai ter pessoas que são do Distrito Federal até, na Tocantins é o último, até mais a metade, até Paraná, por exemplo. e no chard 3 e no 4, vai ter o restante do Brasil. Então, é a forma que ele vai utilizar para dividir os dados. Isso é a chard Key. Então, a gente define que o campo Estado vai ser a chard Key para esse chard. Então, a partir daí, ele começa a escolher o critério de divisão de dados para ele. E o chard, ele tem esses componentes. O MongoD, que são os servidores que vão guardar cada pedaço da informação, que ele pode ou não estar em réplica 7, altamente recomendado que ele esteja em réplica 7. Deixa eu ver o tempo. Vou dar uma corrida. Tem o Config Server. No caso de chard, quem guarda os índices, os metadados do seu cluster inteiro, é esse componente chamado Config Server. E tem os Mongos, Mongo S, que é também conhecido como Query Router. É nesse ponto que a sua aplicação vai conectar. É ele que vai dividir a consulta entre os chards. O mais interessante do chard, é que para a sua aplicação é totalmente transparente. A sua aplicação não sabe que ela está em chard. É como se ela estivesse conectando no MongoDB Standalone. Então, o bom disso é que não muda absolutamente nada. É absolutamente rápido e fácil de fazer. E quais são as vantagens do chard? É para aquele caso onde vocês não conseguem estimar o crescimento da infra. Ou vocês têm muita informação. Detalhe que muita informação é algo bastante subjetivo ali. Nem sempre o que é muita informação para um, pode ser muita informação para outro. Mas quando você precisa escalar rapidamente uma infra e é bom começar um MongoDB com chard nesses casos. A escalabilidade é sempre horizontal. O seu cluster começou a atingir uma certa porcentagem de uso, você vai lá, habilita um novo chard e ele automaticamente começa a usar e replicar informação para ele. Começa a dividir informação para ele. Então, fica... É muito fácil trabalhar com isso. E o mais legal, a gente consegue adicionar e remover chards com zero downtime. Vocês não precisam desligar a sua aplicação, tirar as suas coisas do ar para mexer alguma coisa no chard. Isso aqui é muito elástico, ele é muito dinâmico de fazer isso. Então, ele funciona mais ou menos assim. Tem o Mongos lá em cima, a aplicação azulzinho no caso, que é o router, o Query Mongos. A sua aplicação conecta nele. Os amarelinhos ali são os config servers. A gente sempre coloca três por cluster para garantir alta disponibilidade dele. O config server não guarda dado físico, ele guarda somente metadatos. Então, ele vai dizer aonde está a sua informação e embaixo ali são os chards. O verdinho ali são os chards. São os pedaços de informação. Nessa estrutura, a gente pode falar que é um cluster com dois chards. Ele tem somente duas máquinas, dois nós atendendo. Então, ou ele vai dividir informação em dois, ou ele vai gravar bases ali de uma outra forma que vocês acharem melhor. Um critério de visão ali. E aí, como é que a gente faz a escalabilidade, uma escalabilidade com alta disponibilidade? A gente coloca os chards para trabalhar junto com réplica 7. que fica mais ou menos assim. Na aplicação, o driver, o query router, ali que é o mongos, pode ter mais de, pode ter quantos mongos vocês quiserem na rede. Eu, particularmente, utilizo o query router junto com a máquina de aplicação. E aí, eu coloco a máquina da aplicação para conectar como se fosse o local host. E aí, ele se espalha no cluster depois. E cada chard seu, você vai ter o primário, secundário e secundário dele. Então, assim, a gente garante escalabilidade com alta disponibilidade. Trabalha com os dois mundos. E aqui, qualquer máquina que vocês perderem ali, você continua atendendo a sua rede, não fica fora do ar. O seu cluster não fica fora do ar. Isso aqui pode gerar uma infra muito grande. Tem formas de otimizar isso. Depois eu posso falar, se alguém tiver interesse, pode conversar depois no corredor. E como que os dados são divididos? Como eu já falei, usando a chard key. Então, a chard key é o critério que a gente usa de divisão, de escolha, para os dados. É onde se comete erros também, porque se não for criada uma chard key com uma boa cardinalidade de dados, vai acontecer da gente acumular muitos dados no único chard. Então, voltando ao exemplo do cadastro do Brasil inteiro. Se a gente colocar a chard key como Estado, a gente sabe, por uma questão lógica, que o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e o Sudeste, de uma forma geral, concentra a maior parte da população proporcional. Então, as máquinas que estiverem guardando os dados de São Paulo, elas vão estar com muito mais informação do que as máquinas que guardam o Estado de Roraima, por exemplo, que é o menos denso, tem a menor densidade. Então, já criou uma chard key errada nesse ponto. Então, a gente tem que misturar as formas também que seja uma boa cardinalidade de dados, aonde não concentre muita informação no único chard. Se isso acontecer, ele vai gerar um cara, um recurso ali chamado Jumbo Chunk. O Jumbo Chunk nada mais é do que um chunk. O chunk são pedaços, onde o MongoDB quebra essas informações. Ele geralmente quebra em blocos de 64 megas de tamanho. Isso pode ser configurado, mas o padrão é 64. E se ele gerar um chunk que tem mais de 64 megas, ele não vai conseguir dividir aquele chunk sozinho. Isso só vai acontecer se a chard key for criada incorretamente. O padrão é 64. Então, quando chega a 64 megas, ele quebra em dois chunks de 32. Isso para tentar dividir a informação, exceto se vocês colocarem uma chard key errada e ter tanta informação para aquela chard key que ele aumentou esse tamanho e não consegue mais dividir. O cluster não vai parar de funcionar. Ele continua funcionando muito bem. Só que vocês não vão, vocês terão uma certa dificuldade para trabalhar para escalar aquela informação. Aí teria que dar um split daquele chunk na mão. Tem como mudar isso também. Ele faz mais ou menos isso aqui. Atingiu, ultrapassou, 64 megas de tamanho, ele quebra em dois de 32. E aí, esses dois de 32 começam a crescer também de uma forma natural. E o jumbo é aquele que eu falei já, ele chega em um tamanho muito grande, ele se concentrou tanto a chard key igual nele, ou seja, tantos dados iguais, que ele não consegue mais fazer o split. E o exemplo de chard key, como eu falei, o estado, aquele exemplo, o estado de São Paulo é o mais denso, então se a gente usar o estado de São Paulo como, ou melhor, o F, como chard key, é um erro, e isso vai acontecer de gerar muita informação igual, parecida, nos chards, ele acumula muito mais dados ali. E uma cardinalidade seria a gente de gerar, misturar, por exemplo, o F com o login do usuário, ou o F com o CPF, entendeu? Faz uma chard key composta, que é possível fazer isso, e aí a gente garante uma melhor cardinalidade dos dados. A melhor chard key é aquela que a gente utiliza na aplicação para fazer consultas. Ela tem que ser uma chave, porque a chard key já é um índice criado automaticamente, aquele dado já está indexado. Então, quando a gente olha na aplicação, pensa na arquitetura, a melhor chard key é aquela que alguma consulta frequente da sua aplicação e que aquela consulta, pensando de uma forma lógica, gera uma boa cardinalidade de dados. Aí fechou. Aí vocês vão ter um sucesso absurdo na escalabilidade de informações com o MongoDB. E aí, no caso, como eu falei, se a gente pode usar o F mais ID, ou o F mais CPF, ou o F mais login, então a gente mistura dados para criar uma chard key mais cardinal, uma melhor cardinalidade dela. Então, o caso que eu falei dos três chards, o F, então o chard 1 teria Acre até o Distrito Federal, o chard 2 teria do Distrito Federal até o Pará, e no chard 3 do Pará até o Tocantins. Então, nesse caso aqui, o chard que está, o 3, por exemplo, o RS, o PQRS, o São Paulo estaria no chard 3 ali, por exemplo, ele estaria muito mais denso do que os outros, os anteriores, justamente por esse problema de divisão de dados gerado pela arquitetura causada pela chard key, no caso. E aí, ele tem dois tipos de chards que é possível trabalhar. A gente tem o range-based, que é aquele que eu mostrei anteriormente, que ele cadastra em ordem alfabética, ele cria a divisão em ordem alfabética, ele pega os grupos do A até o Z, tem três chards, ele corta no meio aquilo lá, do A até o D fica no chard 1, do D até o G fica no chard 2, e do G até o final no chard 3. Esse pode gerar esse problema de concentrar muito, e tem também outro caso, pode passar, que é o hash-based. Esse hash-based, ele cria blocos separados de informação e começa a gravar de uma forma meio que aleatória em cada um. ele agrupa as informações gravando assim. O primeiro insert vai no primeiro chard, o segundo insert no segundo, o terceiro no terceiro, depois volta para o primeiro, o segundo, o terceiro, ele faz desse tipo. Qual é a vantagem desse modelo? Se vocês têm muita escrita na aplicação, esse modelo é melhor. Se tem muito mais escrita do que a leitura, esse modelo é melhor, porque ele divide o I.O. entre todo o seu chard. Se a sua aplicação faz muito mais consulta do que a leitura, o modelo anterior é melhor, porque vocês vão concentrar a sua pesquisa em cima de um único chard. Não que isso, não que se fizer uma consulta aleatória ali não vai funcionar, vai funcionar também, mas só que o Mongos tem que buscar informação em nós, em máquinas separadas para fazer isso. Então, é tudo uma questão de a gente pensar a arquitetura e ver a melhor forma de implementar essa questão de chard aqui. Ela é um pouco complexa mesmo, acho que talvez teria que ter uma palestra só sobre isso. Estou falando de uma forma resumida, se alguém tiver problemas, depois a gente conversa no corredor, se tiver dúvidas a respeito. Pode passar. O segundo maior erro para quem começa com banco relacional, banco não relacional, é o esquema design. É pensar de forma não relacional. Vou dar um exemplo aqui. Pode passar. O esquema design é a forma que a gente tem de organizar informação no MongoDB ou de qualquer outro banco não relacional. Isso vale para o Cassandra, para o HBase, para o Neo4j, para qualquer um, dependendo de acordo com o seu paradigma. Então, o que é um bom esquema design? Em uma única query, a gente retornar o maior número de informações que a sua aplicação precisa. Não ficar fazendo queries ou juntando coleções diferentes para depois exibir na tela. Isso é relacional. Então, a gente desnormaliza documentos, a gente desnormaliza informação para concentrar o maior número de informação em um único documento para depois a sua aplicação dar um find, dar um get naquela informação e guspir de uma vez só na tela para o usuário. Sem ficar fazendo outros mecanismos de filtro, de joins e por aí vai. É normal em bancos não relacionais os documentos ficarem muito grandes. isso não é um erro. Um erro é você ficar fazendo várias consultas no banco para extrair informação. Então, a gente tem casos onde os documentos têm centenas de linhas e funciona absurdamente bem. Ele foi feito para trabalhar desse jeito. Duplicar informação. Para quem entra no mundo não relacional, acha absurdamente estranho ficar duplicando informação. Como, por exemplo, cadastro de usuário, cidade, vai estar escrito lá, Porto Alegre, estado, vai estar escrito, RS. Não existe uma tabela de referência. Isso não existe. A gente duplica essa informação no banco. E aí tem N maneiras de organizar isso. Posso discutir para quem tiver interesse depois. Eu trabalho com o conceito de ID zero. Eu crio um documento com ID zero, colocando todo o padrão que eu preciso para aquela coleção. Por exemplo, um cadastro de usuários. dentro desse documento, eu crio um sub-documento nele, com todos os estados, com todas as cidades ali. E na hora de dar get numa aplicação, por exemplo, para exibir uma combo box, eu busco desse documento com ID zero e gospe aquilo na tela. Resolveu. Uma única query, listou todos os estados, listou todas as cidades e você mantém a consistência do banco. Pode passar. Um exemplo prático de modelagem. Isso aqui a gente vai explorar as duas horas ali depois no workshop que eu vou falar sobre isso, sobre esse assunto. Aqui eu vou falar rapidamente. Por exemplo, você tem duas coleções no banco, alunos e livros. E você quer dizer que o aluno tal alugou o livro tal, mas usando apenas duas coleções. Como é que se faz isso com o MongoDB? Por exemplo, coleção de alunos. Isso aqui é um documento do MongoDB. É um JSON, praticamente. O MongoDB armazena esse formato aqui na base dele. ID 1, nome, cristiano, sala 01. Isso aqui é o documento do aluno. Pode passar. E esse é o documento do livro. O título do livro e a editora. Pode passar. E aí, como dizer que o aluno 1 vai alugar aquele livro? Mas só usando essas duas coleções. Não pode criar uma terceira de aluguel, por exemplo. que é a coisa normal que a gente faria no relacional. No relacional, a gente criaria uma outra tabela de aluguel. A ID 1 alugou o livro ID 1. Aqui não. Olha como é que a gente faz. Pode passar. Ali no vermelho, a gente modifica o documento do livro, no caso, dizendo que ele foi alugado pelo aluno ID 1 na data tal. Então, como que fica a busca? Como é que eu faço para saber quais são os livros que estão alugados? Faz um find nessa coleção procurando todos os livros que têm a chave aluguel. Se tiver aluguel, significa que ele está alugado. Se não tiver, é porque ele está disponível. Pode passar. E a devolução? Quando devolver aquele livro, a gente remove aquela tag aluguel e coloca uma outra para guardar o histórico daquilo lá, histórico de locação. E aí, ele coloca o ID 1 a data que ele alugou e a data que ele devolveu. E a gente tirou aquela tag de aluguel. Então, ou seja, o livro volta vai ficar disponível. Então, na sua aplicação, ele tem um operador chamado Existis, Dólar Existis, e você faz as consultas usando aquilo. Pode passar. Quais são as vantagens desse modelo? É muito fácil saber os livros que estão alugados, mas é difícil, nesse caso, saber quais são os alunos que estão alugando o livro naquele momento. O modelo vai ser meio, quase que many to many, no caso. Fica um pouco mais complicado de fazer. Pode passar. E a vantagem, no caso, da segunda forma, passa mais um, por favor. A gente poderia também colocar na coleção de alunos os livros que ele está alugando. Então, a gente grava duas vezes. Grava na coleção de alunos e grava na coleção de livros aquela informação. Então, é possível fazer consulta dos dois lados. Do outro jeito, também é possível fazer consulta dos dois lados, mas aí teria que varrer a coleção toda de livro, para saber quais foram os alunos que alugaram livros. Assim, fica um pouco mais performático. E isso não é errado fazer em banco não relacional. Pelo contrário, isso aqui gera bastante performance até a gente pensar de uma forma geral. Pode passar. Então, esquema design. Não é errado replicar informação, não é errado a gente duplicar informação em coleções diferentes. A sua aplicação vai controlar aquilo. Então, é uma coisa bastante importante que esse controle é feito na aplicação. O banco não faz aquilo. O MongoDB não tem integridade referencial. e nem vai ter porque não é o foco dele ter isso. Pode passar. E aggregation framework. Eu vou falar rapidinho dele e passa. O aggregation é um recurso que a gente utiliza para fazer queries e pesquisas avançadas no MongoDB. Então, ele trabalha com o conceito de pipelines. Então, é possível agregar várias queries dentro de um único aggregator e a partir dali executar funções. Soma, somas, operações aritméticas simples, soma, média, mediano, procurar documentos que não tem um padrão. Então, dá para fazer um monte de coisa com isso. Então, aqui está ruim de ver. Depois, vocês baixam a apresentação, dá para ver um pouco melhor. Então, ali, a gente está fazendo um aggregator que vai dar um match de documentos no status igual a A. Ele vai agrupar depois pelo custo total e vai pegar todos os documentos ali e te dar o custo total daquilo lá. Então, isso aqui para analytics é excelente para fazer. É um recurso bastante poderoso. A gente usa muito isso aqui para analytics. Então, tem alguns operadores. O project faz projeção para imprimir o documento de uma forma, para mostrar o documento de uma forma. O match faz seleção, o skip ignora, o limit limita, a grupa. O unwind, ele explode uma lista. Então, se você tem um array, uma lista, ele vai trabalhar com cada um dos membros individualmente, como se fosse um documento separado. E o sort, ele vai ordenar. E o uso do aggregator também, todo o processamento dele é feito em memória. Então, se tiver um shard também, ele vai dividir aquilo entre os shards, cada shard vai processar individualmente e vai te devolver o resultado. Então, é importante também pensar em performance para ele. Por exemplo, limitar sempre, fazer um match antes de começar a fazer qualquer coisa. Reduzir o seu dataset para ele ficar performático. Novidades na versão 3.2. Pode passar. Ele tem o wiretiger por padrão. Então, eu falei no começo que o wiretiger é um storage engine para compactar melhor o uso de disco. Ele otimiza muito o uso do disco. Dá para usar o snap ou dá para usar o zlib. O problema do zlib é que ele compacta muito mais, mas só que ele vai matar o seu processador também. Então, ele vai usar muito processador para usar o snap e é fantástico. Ele tem o operador lookup que ele faz uma espécie de join entre duas coleções diferentes, pode passar. Como, por exemplo, eu tenho esses produtos aqui. celular Moto X, uma capinha para o Moto X e um carregador PowerTuber. Três produtos. Pode passar. E uma coleção de pedidos. O usuário um pediu o produto um, o outro pediu não sei o que. Cada usuário ali pediu um produto diferente. E aí, a gente faz um aggregate daquele jeito ali com lookup from produtos, local field produto ID, for any field ID, produto realizado. Pode passar. ele vai agregar o ID do produto com o nome do produto. Então, ele vai te devolver um documento concatenando informações daquele produto. Isso aqui não tinha nas versões anteriores do MongoDB. A gente tinha que fazer isso via código. Pode passar. E aí, tem o negócio de validação de documentos. Onde a gente consegue criar padrões e o MongoDB só aceitar aqueles padrões de dados. Como, por exemplo, eu quero fazer um cadastro sul, uma coleção cadastro sul. Só pode ter cadastro da região sul do Brasil. Então, a gente sabe que a região sul tem três estados e a gente só quer cadastrar maiores de 18 anos e que tenha um celular das operadoras, das quatro operadoras ali existentes. Pode passar. A gente cria coleção, nesse caso aqui tem que criar coleção, validando ela usando o validator, o end, que todas as condições tem que ser verdadeiras para ele funcionar. O celular tem que ser uma string, a operadora de celular tem que ser uma daquelas quatro, a UF tem que ser uma daquelas três e o ano de nascimento tem que ser menor que 98. Pode passar. E ali a gente faz um cadastro, um insert com os dados corretos, com os dados validados. Ele insere numa boa, pode passar. E ali, estou cadastrando um usuário com a operadora Nextel, que não tem naquela lista. Ele vai dar um erro ali, um documento falhou na validação. Então, uma forma que tem para garantir consistência de informações no MongoDB. isso só existe na versão 3.2. Antigamente, a gente fazia o controle via código. Tinha que validar isso, tudo isso via código. Pode passar. E um bônus para finalizar aqui, interfaces gráficas para trabalhar com MongoDB. Passa. Robomongo, talvez seja uma das mais conhecidas, uma das mais utilizadas para quem trabalha com MongoDB. É uma ferramenta livre, dá para baixar, tem nas principais plataformas, Mac, Linux, Windows. Aqui uma telinha dela está ruim para ver, mas tem o site robomongo.org, pode passar. Tem o MongoChef, que é uma ferramenta mais completa que a Robomongo, porém, ela não é livre, é grátis, mas não é livre. Dá para usá-la, é bem interessante, porque ela tem um, dá para trabalhar bem com o Aggregation Framework dentro dela, ela trabalha bem com os pipelines, ela é fantástica para fazer isso. Porque como a gente trabalha com documentos estilo JSON, é muito difícil, às vezes, ficar digitando as coisas rapidamente. Então, aqui uma telinha dele, também está ruim para ver, mas depois vocês olham no site. E, por último, o Compass, que é uma ferramenta que a própria MongoDB desenvolveu, mas só funciona em Mac e Windows, não é livre. A gente está numa discussão com a MongoDB de portar isso para Linux, mas, ainda tem algumas questões ali envolvidas no meio, mas provavelmente vai ter uma versão para Linux em breve. A gente está até ajudando eles nesse sentido. Uma telinha do Compass, é bem legal essa ferramenta, mas só está para Mac e para Windows. E pode passar. Pessoal, essa aqui está sem, é, essa aqui está sem o link. Passei para eles ali. Depois eu vou passar para vocês o link dessa apresentação, coloco no Twitter, e as 14 horas, mais para avisar, a gente vai ter o workshop, vai ser 4 horas, que eu vou falar somente de esquema design, e eu vou entrar aqui num código, a gente vai codar ali ao vivo, entendeu? Não tem nada, não tem apresentação, não tem nada programado aqui, então eu vou passar alguns desafios, um é daqueles de criar aquela aplicação de livros, e o outro, um desafio que é um pouco mais complexo, que é fazer um sistema de editora de livros, detalhe que editora de livros, uma editora publica vários livros, um livro pode ter vários autores, um autor pode escrever vários livros, então a gente tem um conceito many to many ali, como fazer isso aqui no MongoDB? Então, a gente vai simular ali na hora, vai acontecendo ao vivo, em tempo real, quem tiver alguma questão para ver também, a gente discute lá, um negócio aberto, não tem nada planejado para isso, planejado é fazer esquema design, mas o andamento disso aqui vai depender de quem estiver participando lá naquele momento, é código mesmo, vou abrir um editor aqui, a gente começa a codar e faz acontecer o negócio, trabalha com a parte de esquema design. Tem tempo para pergunta? Tem dois minutos, tem alguma pergunta que alguém queira fazer? Ele abre mão da questão de tolerância a negócio de particionamento, no caso, porque para o MongoDB funcionar, você tem que estar com todos os seus nós disponíveis, ele é diferente de um React do DynamoDB, por exemplo, o React, no caso, ele trabalha no conceito de anel, então mesmo se você tiver uma máquina só, aquela única máquina que está presente no seu cluster, ela vai te atender com aquilo que ela tiver disponível, o MongoDB não, ou ele te atende 100% ou não te atende nada, então é necessário que todos os seus nós, todos os seus blocos de informações, estejam disponíveis para que ele te atenda, então essa é a parte que ele abre mão, ele abre mão da questão de particionamento, ele particiona, mas porém, ele não te garante que vai atender se tiver faltando um membro do seu charging, por exemplo, então é nesse ponto que ele abre mão, diferente do React do DynamoDB, ou do Cassandra, o Cassandra também é assim, conceito de anel, onde se tiver um único membro, você tem um charge de 40 máquinas, caiu 39, tem uma só disponível, aquela que está disponível vai te atender com aquilo que ela tiver em formação, o MongoDB não, ele só te atende se tiver tudo disponível. Quando eu falei que tem uma estrutura grande, o tamanho da infraestrutura, eu já trabalhei em chards, por exemplo, que tinha mais de 20, em cluster, tinha mais de 20 chards, cada um com réplica, sede, tudo daria, dava um total ali de mais de 40 máquinas no total. Opa, tem mais uma aqui, dá tempo para mais uma pergunta. Faz sentido, pode falar, pode falar. Faz sentido existir um ORM para banco de dados não relacionais e se sim, eles existem? Tá, pergunta dele é legal, se faz sentido ter um ORM para banco de dados não relacionais, existe, o conceito a gente chama de ODM, Object Document Model, para o MongoDB, para a Node.js tem o Mongoose, que é o mais utilizado, e para a Python tem o Mongo Engine. Faz sentido, mas tem que trabalhar com parcimônia ali para não ficar muito relacional, porque como você vai fazer validações dentro dele, vai criar uma estrutura de dados dentro dele, se não for feito com uma certa flexibilidade ali, você vai tornar ele relacional. Então, tem que tomar cuidado com isso. Muita gente usa, é normal, mas só tem que tomar cuidado na hora de usar. pessoal, é isso, então, obrigado, eu vou estar por aqui, a gente não tem mais tempo, mas pode me parar no corredor se alguém quiser falar alguma coisa. Muito obrigado pela presença. Aplausos. 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 Aplausos.